Representantes da Polícia Militar, Civil e Federal se reuniram com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral para discutir a segurança nas eleições 2020 em todo o Estado. A gente tem várias preocupações, tem a questão maior que é a pandemia e a nossa maior preocupação no momento é a saúde da população. A Polícia Federal vai estar em vários locais de votação de Goiânia e região metropolitana e também no interior do Estado. Onde não houver a presença da Polícia Federal, a Polícia Civil estará presente. Nós estaremos nas delegacias trabalhando de forma subsidiária da Polícia Federal recebendo aquelas conduções feitas pela Polícia Militar e aquelas denúncias também relacionadas aos crimes eleitorais. Já a Polícia Militar fará o trabalho ostensivo e esse ano usará drones para coibir os crimes eleitorais como por exemplo o derramamento de santinhos em frente ou próximo aos locais de votação. Aquelas pessoas que tem o costume na madrugada de sábado para domingo de distribuir, jogar, derramar santinhos nas portas dos locais de votação essas pessoas poderão ser surpreendidas com o monitoramento através do drone que nós iremos acionar imediatamente uma viatura que vai identificar e vai fazer a condução dessa pessoa para uma delegacia de polícia. Para atender todo o Estado, a PM contará com o efetivo de mais de 5 mil homens. 5.500 policiais militares para os mais de 2.400 locais de votação nos 246 municípios goianos. Também a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento ostensivo preventivo com 2.400 homens em 1.150 viaturas. Esse ano quem for flagrado cometendo qualquer tipo de crime eleitoral vai ser conduzido aqui para o primeiro distrito policial na região central de Goiânia. Aqui será montada uma grande estrutura que vai contar inclusive com audiência de custódia. Receberemos os autores dos crimes, a Polícia Militar, e ali no prédio ao lado, que é a primeira regional, estarão ali de plantão também os juízes e os promotores para fazer as audiências daqueles casos de TCO, ali naquele mesmo momento. Uma das preocupações esse ano são os crimes na internet. Para combater as fake news, a Delegacia de Crimes Cibernéticos treinou vários policiais e eles vão ficar de olho nas redes sociais. Mais de 150 policiais civis que já estão atuando no interior, principalmente porque aqui na capital nós temos a especializada, no combate a essa modalidade delituosa. Eles realizam o relatório, verificam se realmente é uma fake news ou não e auxiliam a justiça eleitoral na tomada de decisão. Em Goiânia esse ano, não teremos a Lei Seca, que é a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante o período de votação. Já em algumas cidades do interior do estado, a Lei Seca vai estar em vigor. Segundo o presidente do TRE, ter ou não a Lei Seca é uma escolha de cada município. Nós estamos fazendo uma eleição que é uma eleição municipal e ela é comandada por cada juiz da sua respectiva zona eleitoral. Então o juiz tem a autonomia de baixar as normas, que ele entender necessárias para o momento, as normas adequadas para estar regulamentando aquela determinada região na qual ele é responsável pelaquela zona eleitoral.